E é justamente para abordar essa questão das doenças que tem afetado a piscicultura, não só da região, mas no Brasil todo, que ocorrerá em Alfenas, no próximo dia 8 de julho, um evento que trata justamente da importância da nutrição e na prevenção das doenças na aquicultura. Eu estou com o Célio Luiz Bernardes, ele que é o representante comercial da ADM e zootecnista formado pela Unifenas. Célio, você que é o responsável pela organização deste evento, e qual é o objetivo? O objetivo principal desse evento é estar difundindo a parte de sanidade aqui da nossa região na área de piscicultura. Exatamente, e a partir desse momento, obviamente, vocês vão tratar da questão da nutrição desses peixes, né? E como destacar a importância da nutrição? A nutrição é a base de tudo. Então, a gente entende que é uma doença que está difícil de ser controlada, e a gente tendo uma nutrição bem controlada, com mais vitamina C, para dar resistência no peixe, para ele aguentar esse desafio. Célio, para este evento, o que vocês programaram? Está programada uma palestra com o gerente de controle de qualidade, Ricardo Garcia, para tirar todas as dúvidas dos piscicultores, né? E após a palestra, está discutindo sobre esse assunto que mais interessa para todo mundo, que é a sanidade. Muito obrigado, Célio. Lembrando que este evento ocorre, então, na próxima segunda-feira, dia 8 de julho, às 6h30 da tarde.